vocês vão fazer um quadrado 4 por 4 com 10 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 4 por 10, 4 na vertical e 4 na horizontal aí vocês vão pegar um resultado qualquer de qualquer jogo vocês vão jogar esses primeiros números 58, 19 na horizontal vão jogar assim, 58, 19, oh cacete 58, 19, pegar o segundo resultado também e pôr na horizontal 84, 11, terceiro resultado vamos continuar fazendo esquema 80, 4, 2, é o quarto prêmio, quinto, você vai fazer a mesma coisa com os outros 0, 0, 6, 7, 15, 91, 15, 91 eu fui até o quinto prêmio, aí vocês jogam a dezena no primeiro prêmio essas todas aqui, pode completar com seus palpites aqui no final gostou da estratégia? aí no final vai dar umas cabelinhas assim aí vocês vão ganhar na horizontal, vertical, central, todo jeito aí depois que formar tudo, se não quiser jogar as milhares você joga lotinha, vai dar 20 números gostou da estratégia? compartilhe aí Obrigado.